O verão começa daqui a pouquinho, já nesta madrugada do dia 22 a meia-noite e 27 e depois de uma primavera mais quente do que o normal, todo mundo quer saber como será então o clima na nova estação. Os meteorologistas já preveem um verão mais quente dos últimos 25 anos. Mas calma gente, porque a chuva vai ajudar a amenizar bastante esse calorão. Quem mora na região já percebeu que o sol está nascendo mais cedo e se pondo mais tarde. São dias mais longos e noites mais curtas e a fama do verão de muito calor já acende o alerta das pessoas. Conforme está passando os anos parece que está ficando mais quente. Muito sol mesmo, já está quente, vai esquentar mais. Mas segundo o climatologista, ninguém precisa se preocupar. As temperaturas devem ficar um pouco acima da média, é possível novas ondas de calor, mas as pancadas de chuva irão ajudar. No verão, devido a umidade, as temperaturas aumentam, mas quando chega lá para as 15 horas, 16 horas, o tempo começa a nublar e vem as pancadas de chuva. Logo já limpa, continua quente, mas não aquele calor excessivo. Em vez de 37, 38, cai para 32, 33 graus. Com o fenômeno El Ninho, as chuvas na região devem ficar 10% acima da média histórica para este período do ano. E para enfrentar este verão, haja roupas mais leves e muita sombra e água fresca. Eu estou me preparando psicologicamente para isso. Já está aí o que você está tomando? Um suco de goiaba. Para refrescar? É, para refrescar, só assim, né? A gente bebe, bebe, tudo que é líquido gelado faz bem.